Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 E fez-me enxergar Você consegue Enfeitiçar E da sua entrega Não quero escapar Cada instante Calma minha morte Na sua cidade Mas sua coragem Me fez enxergar Você consegue Enfeitiçar E da sua entrega Não quero escapar Cada instante Não é meu forte Raciocinar Mas sua coragem Me fez enxergar Você consegue Você consegue Enfeitiçar E da sua teia Não quero escapar Cada instante Cada instante Não é meu forte Raciocinar Mas sua coragem Me fez enxergar Você consegue Você consegue Enfeitiçar E da sua teia Não quero escapar Cada instante Cada instante Cada instante Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Não pensa Só te amo Não quero escapar Não quero escapar Não quero escapar